Esse provavelmente é um bom vídeo, cara. Olha isso. Eles voltaram. Eles voltaram. Eles voltaram. Olha que isso, cara. Mas tem que deixar agora a caminhonete aí. Não, botar no chão, mano. Não pode ser no chão. Vou parar elas ali, olha. É lindo, cara. Olha isso. Põe no outro lado. Sim, sim, não. Põe no outro lado. Põe no outro lado. Eu vou dar a caminhonete aqui. Maravilha. Tem que estar logo. Vai por ali assim, rapidinho, por favor. Desce? Eu jogo o tijolo lá pra você. Vai pelo buraco ali, é rapidinho. Vai por aqui. Você vê? Tchau, tchau. Sobe nesse tijolo para você poder pegar aqui.